Eu estava vindo hoje pela manhã, atravessando a avenida chamada Esplanada dos Ministérios e mais uma vez vendo esse muro a dividir aqui os ministérios num simbolismo de divisão do povo brasileiro e eu tive naquele momento vontade de escrever algumas palavras e o fiz através do meu celular. Gostaria de nesse momento transcrevê-las. Na verdade, a minha intenção, nesta hora difícil da nossa trajetória enquanto uma nação que sempre se moldou pela paz e pela concórdia, é que as minhas palavras cheguem aos senhores, representantes do povo e de todos os brasileiros, como uma prece. Sim, senadora Taídes, como uma prece, uma oração. Se buscar no mais fundo o sentimento da minha alma, uma oração que melhor represente o meu sentimento, aqui e agora, nada mais apropriado que encontrar luzes na oração de São Francisco. Uma oração que, como o Pai Nosso, é universal, entoada e respeitada por todos os credos. Sei que posso fugir, na minha pretensão, à humildade franciscana, mas bem que eu desejo que esta minha prece se transporte em um instrumento da nossa paz, onde há ódio que eu possa levar o amor, onde há ofensa que eu possa levar o perdão. E na comunhão com os senhores senadores e deputados federais de todos os partidos e pretensas ideologias e todos os brasileiros, de todas as raças, de todas as religiões, de todos os sotaques, de todas as regiões e de todas as condições sociais, possamos dizer a uma só voz. Onde há erro, que possamos levar a verdade. Onde há discórdia, que possamos levar a união. Para que juntos, onde há trevas, possamos levar a luz. Onde há muros, que possamos restaurar a concórdia, a fraternidade, a solidariedade e o melhor espírito da humanidade, que sempre caracterizou o povo brasileiro. Derrubemos, senhores senadores, senhoras senadoras, todos os muros, de todas as esplanadas, muros concretos e de concreto, de alumínio e o que o valha, porque não valem. Não valem a dor, o sofrimento da divisão, da segregação, da fragmentação do povo brasileiro. Derrubemos os muros fictícios, imaginários, abstratos, da discórdia, da briga, da intolerância e do ódio. Derrubemos os muros e as muralhas, que estão a impedir a conversa amiga, o abraço apertado e caloroso, a ajuda fraterna. Derrubemos o muro ideológico, senador Lindbergh, e de ideologias que não mais existem, porque hoje há apenas uma, a do servir. Porque este é o nosso papel, servir e não ser servido. Existem formas diferentes de chegar ao céu. Existem formas diferentes de amar. Existem formas diferentes de administrar a coisa pública, mas somente um fim. Que todos, de todas as colorações partidárias, buscamos ou devemos buscar o do bem comum. O bem do estar do povo brasileiro, que se traduz em emprego, saúde, educação, segurança, moradia, que se traduz em felicidade, enfim. Que os muros caiam, os reais como da esplanada dos ministérios, que projetam sombras irreais e reais nas mentes, mas tenho certeza, não no coração da nossa gente. Que os únicos muros que permaneçam em pé sejam os muros sagrados, os da esperança e os da fé, para que lá possamos depositar a nossa prece. Que segunda-feira seja um novo recomeço, independente do resultado das nossas decisões conscientes, mas que possamos voltar a ser um país unido, fraterno, solidário e próspero. E o principal, que não mais volte uma divisão desta natureza a habitar as mentes, os lares e as ruas do Brasil, para que ela não chegue jamais aos corações dos brasileiros. ouvir, senhor, as nossas preces. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora, me permite uma partezinha, muito rápido. Eu estou falando pela... Não, está falando pela moradora, senadora. Desculpa. Pode ficar à vontade. Com o maior prazer, senadora Thaís. Senadora Simone Tebet, eu estou nesta casa há aproximadamente dois anos. Eu ainda não havia assistido um discurso como este. Vossa Excelência traz nesta tarde de quarta-feira a essa tribuna uma palavra de paz, de esperança. Traz também a palavra de Deus, que eu não vejo nessa tribuna. Oradores, falar em Deus. Eu quero parabenizar do fundo do meu coração, senadora Simone Tebet, parabéns mesmo. Eu não tenho dúvida que essas suas poucas palavras hoje vão repercutir Brasil afora. Agora, porque é exatamente o que o nosso povo está esperando dos políticos. Uma palavra de paz, de esperança, de futuro próspero, de temor a Deus. Vossa Excelência disse que tem que servir e não ser servido. Olha que coisa linda. Eu sou um chegante na política e eu percebo que o político é um sacerdote. Ele tem que servir ao povo e não ser servido. Mas, lamentavelmente, a regra geral é eleito e doravante, ele quer ser servido e não servir. Evidentemente, com as exceções, que são poucas. Essa frase de Vossa Excelência é muito profunda. Os políticos brasileiros, com exceção, eles querem ser servidos e não querem servir ao povo. É o motivo maior desse desastre. E aqui, senadora, eu coloco o seguinte, se esse governo do PT tivesse temor a Deus, Lula, Dilma, se tivesse temor a Deus, não teria feito com o povo brasileiro o que eles fizeram. Não teria feito. Se eles tivessem temor a Deus, eles não teriam colocado o povo brasileiro na sarjeta como eles colocaram. Parabenizar, mais uma vez, Vossa Excelência. Eu já lhe admiro desde o primeiro dia que a conheci. E, a partir de hoje, vou admirar ainda mais senadora Simone Tebet. Muito obrigada. Obrigada pelas gentis palavras, senadora Taídes. Agradeço e acolho com muito carinho. Mas quero dizer que, quando digitei, como disse, essas palavras, meras e singelas palavras, realmente, no meu celular, eu estava vindo na avenida, chamada Esplanada dos Ministérios, e eu vi um muro de um lado a dividir um país, mas, ao mesmo tempo, pensei no povo brasileiro. E pensei comigo, eu conheço o coração e a alma do povo brasileiro. Essa discórdia, intolerância, essa divisão, essa segregação, pode até ter chegado hoje nas mentes do nosso povo, mas ainda não contaminaram o seu coração. Por isso é essa prece. Uma prece que vem, não da minha mente, ao contrário, vem do fundo do meu coração. Muito obrigada, Sr. Presidente.